Oi oi pessoal começando aqui mais um vídeo para o canal e tem aqui o coco eu tenho aqui pessoal um coco esse meu corpo ele era pequeno então aqui eu vou tirar essa casquinha não pode deixar essa casca marrom aqui no coco tem que retirar tudo tá bom depois que você retirar tudo aí a casca você vai cortar em pedacinhos menores pega lá o seu liquidificador porque vamos precisar liquidificar esse coco coloca aí dentro e coloca também 200 ml de água água temperatura ambiente depois disso você tampa aí o seu liquidificador e bota para liquidificar na potência máxima até que fique bem liquidificado mesmo esse coco depois que eu liquidifiquei o coco gente eu peguei aqui um recipiente peguei um pano de prato bem limpinho porque vamos precisar coar aqui o leite do coco coloca uma luva aí nas suas mãos para não contaminar o leite de coco para não fazer com que estrague aí o nosso xampu tá bom então é muito importante colocar uma luva aí nas suas mãos e espremer gente espreme desse jeito que vocês estão vendo aqui para retirar o leite do coco depois que você retirar o leite de coco vai ficar aqui esse bagacinho do coco e você pode utilizá-lo de diversas maneiras fazer biscoitinho fazer cocada use aí a sua criatividade então aqui eu vou pegar a glicerina uma colherzinha dessas bem pequenininha que vocês estão vendo a glicerina ela é ótima nos cabelos o que estamos fazendo aqui hoje é um shampoo de coco e que vai fazer muito bem para o teu cabelo até porque o coco gente ele é riquíssimo e ácidos graxos vai humectar os fios do seu cabelo se tiver ressecado devolvendo o brilho também eu peguei aqui um xampu pode ser qualquer xampu que tem aí na sua casa é eu vou usar aqui gente a metade do xampu não é um xampu inteiro tá bom tem que ser a metade do xampu para essa receita e você vai ir colocando esse xampu aí dentro do leite de coco e mexendo gente isso daqui vai recuperar o seu cabelo você vai ver aí uma diferença muito boa e vamos colocar aqui também duas colherzinha dessa bem pequenininha de bicarbonato de sódio bicarbonato de sódio ele vai ajudar a limpar também o couro cabeludo e também vai entrar aqui na etapa da conservação do seu xampu para conservá-lo tá bom então é muito importante colocar o bicarbonato de sódio e o bicarbonato ele é fungicida se você tiver aí com caspa no na cabeça né se borreia alguma coisa já vai fazer a limpeza e vai ajudar também nessa parte e olha só gente como que esse xampu ele fica grossinho fica cremoso maravilhoso xampu de coco cheiroso seus cabelos vai ficar um cheirinho maravilhoso sem falar que vai hidratar vai humectar até porque o coco né ele contém óleo até porque o coco ele é natural e me rendeu isso daqui e olha gente aqui eu vim para o banho e comecei a fazer aqui a limpeza dos meus cabelos aplicando aqui o meu xampu de coco e ele espuma muito muito bem não perde a consistência dele de espuma gente a qualidade pelo contrário faz é melhorar e o meu cabelo eu depois que eu enxaguei com o xampu eu passei condicionador e fica assim gente bem soltinho e se vocês quiserem que eu trago aqui para o canal é como fazer condicionador de coco comente aqui embaixo nos comentários para mim saber que eu já trago aqui aqui para o canal logo em seguida e é isso pessoal esse é o resultado o cabelo ficou soltinho ficou muito muito bom já vou finalizando por aqui um forte abraço e até o nosso próximo vídeo